O meu nome é Francisco de Souza Lima Filho, mas é inútil você procurar um Francisco de Souza Lima Filho aqui. Há muitos anos que eu sou o Chiquinho, e o Chiquinho do Sedoc. Abre o olho, abre a porta, abre o tesouro que abre o chão, o corpo abre... Nasci em Parnaíba, no Piauí, mas a minha família é do Maranhão. Vim para Brasília em 1977, depois entrei no Correio Brasileiro em 1987, vou fazer 37 anos de Correio Brasileiro. O meu número, praticamente, de sorte, é o número 7. Se eu fosse um gato, eu teria sete vidas. O meu início aqui, o meu amigo é o Valberto Maciel, e aí ele perguntou, Pessoal, estamos precisando de uma pessoa lá no Sedoc, só que tem que ser um exímio datilógrafo. E eu me candidatei a mim, ele perguntou, você é datilógrafo? Se eu fiz o curso, né? E vim para o jornal. Se perguntarem para você se você é um bom datilógrafo, você tem que dizer que é, e deixa o resto comigo. Aí eu cheguei no Sedoc, disse, ó, já pega uma pasta dessa e começa a datilógrafar. Eu comecei lá, catando milho, rasgava papel, errava de novo. Quando eu achei que estava a conhecer todo mundo, chegou a chefe, bom dia para todo mundo. Cadê o rapaz que prometeu que ia estar aqui hoje? Seja sincero, você é datilógrafo? Antes de eu falar, o colega, ele é assim, ele fez o curso, né? Daqui a pouco. Aqui as pessoas têm que ter cultura geral, né? Transitar bem aí na política, ter noção do mundo da política, da economia. Quando eu ia falar, o colega, não, ele sabe tudo, sim, eu perguntei. Quando eles perceberam que eu não era datilógrafo de nada, eu já estava inserido no convívio, né? E aí já não foi tão fácil eles desistirem de mim. Hoje, assim, possível, eu não consigo me imaginar fora do jornal. Fiz grandes amigos, vi gerações de jornalistas passando por aqui. Era outra Brasília, isso aí, quem chegou aqui nos anos 70, comparando com os dias de hoje, mudou muita coisa. Porque hoje eu folhei o Correio Brasileiro, as coleções, aí eu volto nesse tempo, bate até uma nostalgia, né? Como Brasília mudou. Por exemplo, eu acho uma capa dos peões, no dia da inauguração do Correio Brasileiro, de Brasília, os peões se reuniram em frente ao jornal, ainda com a massa fresca, ainda, revocado. O jornal ainda estava sendo revocado. Aí botaram todo mundo que estava mexendo com a obra para fazer uma foto. Eu achei essa foto bacana. O jornal foi literalmente construído no cerrado mesmo. É outra imagem que eu, assim, não tem como ficar fora quando você vai contar a história do Correio Brasiliense. Esse endereço aqui é uma foto aérea do Correio Brasiliense, literalmente plantado dentro do cerrado. A marca Correio Brasiliense começa em Londres, com Hipólito José da Costa. Tem até uma história que o doutor Edilson Cid Varela viajou com o Chateaubriand para Londres. E lá, ele disse assim, olha, precisamos colocar um jornal em Brasília. Ele saiu com essa missão. Mas no evento, foi muito engraçado, que o Chateaubriand chegou para o Cid Varela e falou, convide aquela moça ali para ser a madrinha da TV. O Cid Varela. Doutor Assi, é um jornal. Ele disse, não, vai ser um jornal e uma TV. Ele decidiu mesmo. Sim, já não era muito fácil erguer um jornal numa cidade que estava nascendo, que era praticamente um canteiro de obras. Ele decidiu também fazer uma TV, que foi a TV Brasília. E veio uma inglesa para... Essa moça topou, foi muito bem recebida em Brasília. Ela foi a madrinha da TV Brasília. A dona Sara Kubitschek, a primeira dama do país, então, ela foi a madrinha do Correio Brasiliense. Esses dois órgãos, praticamente, eles são o diário de Brasília. Desde os primeiros instantes, o Correio Brasiliense, a TV Brasília, são os testemunhos vivos da história de Brasília. E, vamos dizer assim, do Brasil também. Abre o olho, abre a porta, abre o tesouro, abre o chão, o corpo, abre a mente, a mente, a imaginação. Abre a mão, o peito, abre o coração, abre todo o jogo, abre o abraço.